Peixes! Bem-vindos, meus amores! Vamos saber sobre o passado, presente e futuro. Como o passado tem reverberado na sua vida, no momento atual, do que você anda se lembrando, como pode vir a ser seu futuro e o momento atual, o que você está passando. Já deixe a sua gratidão aqui nos comentários, meus amores, a espiritualidade, a universo, pela mensagem recebida. Coloquem a sequência Grabovoi 520 para ganho de dinheiro inesperado. O dinheiro chega, inclusive eu quero pedir para você me enviar seu relato quando o din-din chegar para você. Envia para mim, tá bom? Descruzem as pernas, os braços e afins e relaxem os ombros. Vamos começar. Passado. Você tem lembrado de um momento marcante que você passou na sua vida? Momento super marcante. Sabe daqueles momentos? Aqui é a Carta do Mundo. A Carta do Mundo, ela remete a momentos de ciclos que se encerram e que começam outro, mas não é qualquer ciclo. É ciclo daqueles que marcam. Vou dar um exemplo para você. Quando meu pai desencarnou, foi um ciclo importantíssimo, né? Que encerrou na minha vida e outro automaticamente começou. Minha vida nunca mais seria a mesma depois disso. Outro ciclo. Um casamento. Uma separação. O nascimento de um filho. O retorno de alguém para a espiritualidade. A entrada numa faculdade. A escolha de uma profissão. Quando passa num concurso. Quando perde um emprego. E por aí vai. Você está se lembrando disso. Renascer, nascer, renascer novamente. Tal é a lei. Aqui fala sobre ciclos. E você lembrando disso no passado é de um ciclo muito importante da sua vida. O que é que você anda se lembrando? Nove de espadas. Dor. Essa carta remete a dor, infelizmente. Cara, o passado a gente não muda. Não tem a máquina do tempo. A gente evolui. Nós não somos os mesmos de ontem. Não adianta ficar remoendo esse passado. Trazendo dor para o momento atual. Por escolhas ruins ou decisões ruins que você tenha tomado. Ou até mesmo coisas que não, sabe? Que não dependeram de você. Mas que aconteceram, que ocorreram, que te causam dor. É porque, como eu disse, nascer, renascer, tal é a lei. Sucessivamente, reencarnação. Explica fatos que, na encarnação atual, você pode não entender. A reencarnação explica o porquê de tantas coisas sem um motivo nessa encarnação. Digita aqui. Eu sou a resignação em pessoa. Busquem a espiritualidade. Buscar a espiritualidade. Buscar um entendimento amplo a nível espiritual é libertador. Liberta. Buscar entender sobre mediunidade e reencarnação é libertador. Liberta, meu amor. O eremita como carta no futuro. Presta muita atenção. O eremita no futuro. O que ocorre com o eremita no futuro? Olha que coisa mais interessante. Você entendeu a mensagem que eu te passei. E muitos, eu não digo todos, mas muitos de vocês vão buscar a espiritualidade de alguma forma. E o futuro é sem dor. Sabe? Sem sofrimento. Você vai saber lidar com as adversidades, com a vida. Você precisa se preparar, meu amor. Mesmo, é para as coisas da vida. A gente nunca está preparado para os acontecimentos ruins. Nunca está. Por mais que a gente se prepare. Porém, você terá resignação diante de toda dor que vier. E você não vai levar a dor como sofrimento ao longo dos anos. Não. Você vai ficar bem. Você é o eremita. O ermitão é você. Axé. Sagitário. Bem-vindos, meus amores. Vamos saber tudo sobre o seu atual momento. O que está acontecendo com você referente ao passado? Do que você anda se lembrando? E sobre o seu futuro? O que pode vir a acontecer? Lembrando que o futuro é a gente que determina. A gente é que faz ele acontecer. No que está dentro do que a gente pode fazer. Portanto, já descruzem as pernas, os braços e afins. Para a gente entrar em conexão. Eu, você e a espiritualidade. Descruza. Deixa o tarô. Deixa a mensagem chegar até você. Com certeza ela vai falar contigo de alguma forma. E deixa sua gratidão aqui nos comentários, meu amor. A espiritualidade. A universo. Pela mensagem recebida. Com a sequência Grabovoi. 5, 2, 0. Para ganho inesperado de dinheiro. E o dinheiro chega. Chega rápido. Viu? Atenção, atenção. Vamos começar. Passado. Seis de copas. Você, de fato, está nostálgica, nostálgico. Lembrando de coisas passadas. De acontecimentos da infância. Lembrando de ser seis de copas. Recíproco de um relacionamento. Sabe, às vezes, quando a pessoa pensa num relacionamento assim. De tipo, cara, eu não dei valor para aquela pessoa naquela época. Hoje eu estou num relacionamento horroroso. E daria tudo para voltar para aquele relacionamento. É mais ou menos isso. Para aquele relacionamento passado. Onde eu era valorizado, valorizada. É mais ou menos isso. Para cada um vai ser uma questão. Eu era muito feliz no emprego que eu estava. Decidi sair. Decidi fazer, tomar uma atitude. Qualquer coisa assim. Decidi, sei lá. É porque tem coisas aqui que eu não posso falar. E não foi como eu esperava. Que saudade. Eu poderia ter cultivado melhor aquilo ali. Sabe? Da generosidade, da reciprocidade. Pois saiba de uma coisa. Você pode fazer diferente. Você é o co-criador, co-criadora da sua vida, da sua história, meu amor. Lamentar o passado não é uma saída. Olhar para o passado para mudar o presente. E, consequentemente, mudar o seu futuro. É a saída. É o caminho, é a ida, é o norte, é a direção, é o rumo. Fechou? Eu sou co-criador, co-criadora da minha vida. Escreva aqui nos comentários. No momento presente, meu amor. Olha, a torre. A torre como o momento presente. Algum acontecimento teve com você ou vai ter nos próximos dias. Daqueles acontecimentos que, muitas vezes, a pessoa não espera. Mas que vai acontecer. Que precisa acontecer. Um ciclo fechando para outro ciclo abrir. Para outro ciclo chegar. Aqui a torre. Nada mais será como antes. Vai ter um... Sabe quando, por exemplo, às vezes... Vou dar outro exemplo. Você vive um relacionamento ruim com a pessoa. Mas você não sai dele? Você sofre, 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 mas não sai dele? De alguma forma, ele vai ser finalizado. Seja através do outro. Ou seja através de você. Ou algum acontecimento que venha finalizar o relacionamento. Não é só de relacionamento amoroso que eu estou falando, tá gente? Pode ser do profissional, social, afastamento, de amizade. E por aí vai. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. O futuro. Você toma muito cuidado com a coisa que eu vou te falar, tá? Aqui é a carta do diabo. O que significa essa carta do diabo? Cuidado com as ilusões que você cria para você próprio. Essa torre vai ruir, não tem para onde correr. Sai de dentro dela, deixa ela ruir. E reconstrua uma nova torre. Uma nova história para você. Sem ilusões. Sem apego ao que passou. Tentando ter resignação diante do sofrimento, das provações, das provas que a vida coloca. Cuidado com o ego. Más tendências. Maus costumes. Costumes ruins. Manias ruins. Que isso pode e vai te prejudicar. No futuro não faça isso. É mais como um alerta. Fechou? Touro, bem-vindos, amores. Vamos saber. A energia sobre o momento atual. O que pode vir no futuro. E o que que está acontecendo com você referente ao passado. Seu pensamento está no passado. Onde está no passado os seus pensamentos. Concentra daí que eu concentro daqui. Já deixa a sua gratidão passado, tá? Aqui nos comentários com a sequência Grabovoi 520. Para ganho de dinheiro inesperado. Que venha fartura, abundância, prosperidade para vocês. Inxalá. 520, sequência Grabovoi. Passado, presente e futuro. É, meus amores. Rainha de paus no passado. Temperança no presente. Ó, no geral eu gostei das suas cartas. Sabe por que que eu gostei? Porque aqui dá todo o itinerário do que você precisa fazer. E se você não internalizar isso dentro de você. Se você não entender com profundidade. A mensagem do oráculo. Sabe, gente? Porque as pessoas querem, é mágica. E que liga e desliga o botão. Sofre, não sofre. Resolve, não resolve. Não é assim que é a vida. A vida não é mágica. A vida é feita de escolha e de ação. Você escolhe o que você quer para você. O sofrimento é opcional. A dor é inevitável. Não tem jeito. O que doer, vai doer. Mas passar sofrendo, a escolha é sua. Vamos começar. Você está se lembrando a rainha de paus. A rainha de paus pode ser você, homem ou mulher. Tanto faz. Pode ser uma figura materna ou paterna. Você está se lembrando de bastante atitude. Uma pessoa cheia. Cheia de atitude. Uma pessoa, sabe, destemida. Seja você ou seja alguém ligado a você. Pode ser até que seja do seu passado. Pode ser até que essa pessoa já tenha desencarnado. Pode ser que continue encarnada. Pode ser que tenha se afastado. Mas você está se lembrando de uma pessoa de atitude. Seja você ou alguém. Quem é essa pessoa? Escreva aqui para mim nos comentários. Quem é essa pessoa que você anda se lembrando nos últimos dias com mais frequência? Bom. A temperança no seu presente. Meu amor. Se você não tiver medida. Se você não tiver balança. Como eu falei anteriormente, gente. Na vida não funciona. É difícil? É. Dá vontade de pegar. Tem dias e rir. Sabe? Dá. Dá vontade. Mas a gente tem que ter equilíbrio. Dê uma subida. Dá uma baixada. Como é que faz para equilibrar? Oração. Propósito. Ficar só. Ouvir um mantra. Bota um fone de ouvido. Desligar dos problemas. Como é que eu desligo? Tem que tentar desligar. Não existe manual de instrução para nada. Não tem cartilha. Não tem prova de Enem. Onde você fica marcando lá as opções. Não tem, gente. A gente vai aprendendo essas coisas todas. É vivendo. É vivenciando. Uns vão aprendendo. E vão evoluindo. Se é que existe essa palavra. Eu vou até pesquisar. Mas eu acho que sim. Se revolta com as adversidades da vida. Maldiz a vida. Joga para Deus a culpa de suas escolhas. Porque chega tudo para você. E depois fica naquele mar de lamentações. Se torna uma pessoa amargurada. Não seja você essa pessoa. Digita aqui. Eu sou o amor da minha vida. Gratidão. Futuro colhendo os frutos. Por isso que eu gostei do teu game. Gostei do seu jogo. Sete de pentáculos. Você entendeu bem o recado? Eu acho que eu dei um intensivão aqui para você. Dei uma sacudida mesmo. Porque quando a gente gosta. A gente não alisa só a cabeça não. Ou tadinho ou tadinha. Não. A gente sacode. A gente sacode. Que é para tirar da zona de conforto. Para bagunçar mesmo. Para ver se vai. E agora vai. Você é a prosperidade. Colha frutos maravilhosos no futuro. Só depende de você. Virgem. Bem-vindos. Passado, presente e futuro. Como vem reverberando na sua vida o seu passado. O presente e o momento. E o que vai acontecer com você no futuro. Você está achando que esse vídeo é por acaso? Não é acaso não, meu amor. É providência divina. Recebe esse vídeo que ele é teu. Depois eu tenho um relato incrível para contar para vocês o que aconteceu comigo. Com um vídeo, inclusive, meu. E não era para o meu signo. Era para outro signo. E saiu assim na hora que eu pedi uma resposta para Deus. Para a espiritualidade. Acerca de uma situação. E eu preciso contar esse relato para vocês. Ai, meu Deus. Vamos lá. Deixe a sua gratidão aqui nos comentários. A Universo, a espiritualidade. Pela mensagem recebida. Com a sequência Grabovoi 520. Para ganho de dinheiro inesperado. E ele chega, tá, meu amor? Chega bem, chegadinho, direitinho. Esse dinheiro é seu. Você recebe? Vamos lá. Seis de espadas. Você tem se lembrado, interessante. Você tem se lembrado de uma época em que você saiu com quase nada. Com quase nada. Você catou seus caquinhos e foi. Você ainda olhou para trás muitas vezes. Mas você foi porque a vida te impulsionou para ir. Você não tinha outra escolha a fazer se não ir e aceitar. Não é verdade? Não é verdade? Entendo uma coisa. Quantas vezes você precisar recomeçar. Quantas vezes você precisar ir com tudo, muito ou com quase nada. Você vai. Porque você é uma pessoa forte, determinada. Sempre foi. Não vai ser diferente agora. Digita aqui. Eu sou a prosperidade. Eu sou o recomeço. Presente momento. Três de espadas. Que nostalgia, cara. Você está numa nostalgia assim, absurda. Três de espadas. Você está se lembrando. Olha que coisa interessante. Você está se lembrando que estava se lembrando de alguém ou de alguma situação. Saudade. Saudade. Sabe aquela coisa? Aquela saudade que dói. Pode ser de um ente querido que tenha retornado para a espiritualidade. Pode ser de uma infância. Você está muito saudosa. Muito saudoso. No momento presente. Eu não acho que essa volta no passado, tanto assim, com tanta intensidade, possa vir a te fazer bem. Não. Não. Sabe por quê? Porque a gente deixa de olhar para o presente, para cocriar o futuro, que depende da gente. No futuro, essa carta aqui é a carta do diabo. Futuro. Cuidado com as ilusões que você cria em torno da tua vida. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não adianta a gente falar bem assim, mas eu vou fazer isso aqui, mas não é tão ruim assim, não, não vai me prejudicar, não, não vai prejudicar o outro, não. Está tudo certo, não. Cuidado com as ilusões, cuidado com as ilusões, cuidado com os V, I, C, I, O, S, eu não posso falar palavras aqui. Cuidado com as suas escolhas, com quem você anda. Cuidado com o ego. Cuidado, sabe, meu amor, aqui é carta de alerta, aqui é a carta do, sabe, já assistiram o filme Advogado do Diabo? Assistam, vocês vão entender. A vaidade, é por onde ele pega as pessoas, que o diabo não existe, mas a gente, né, próprio se prejudica. A verdade é essa. Cuidado. Axé pra você, meu amor. Vixe, hein, 20 de novembro.